Olá, eu sou a arquiteta Cristiane Grando e a partir de hoje estarei aqui com vocês na BocNewsTV para conversar sobre um universo que eu sou apaixonada, arquitetura, urbanismo e design de interiores. Para começar, a gente vai falar como dar aquela repaginada da tua casa sem trocar os seus móveis. Por isso, nosso tema de hoje é como mudar a tua casa pelas paredes. Bom, eu acho que as opções são quase infinitas, mas hoje alincamos 5 ideias para você se inspirar. O primeiro da nossa lista é o revestimento silentício. Ele consegue dar aquele ar moderninho bem rapidamente para o ambiente. E tem muitos no mercado dos chamados 3D, que são com relevos, volumetrias diferentes. Geralmente eles vêm já de fábrica, na tonalidade cinza, que é muito contemporânea. E também tem algumas marcas que vêm com outras cores já de fábrica. Ou você pode pintar, deixando uma gama assim muito grande para a sua criatividade. O Boiserie é uma ideia de origem francesa lá dos tempos do Palácio de Versalhes. E desde então atuou com bastante força e agora volta renovado, muito contemporâneo, com foros fortes. Eles dão aquele ar de aconchego, aquele ar tradicional, principalmente para ambientes corporativos também. No Brasil, a técnica que parece moldurar as paredes utiliza principalmente o gesso como matéria prima. E aliás, uma dica muito legal é você usar tanto as paredes quanto as molduras da mesma cor para ficar mais atual. E nos quartos de bebê, eles entram para dar aquele jeito fofinho que as mamães gostam para os bebês. O papel de parede tem suas vantagens. Dá para transformar completamente o ambiente, mesmo que seja a partir de uma parede bem pequenininha. A vantagem dele também é que não precisa de agamaça como alguns certos revestimentos. Então é uma aplicação bem limpa, rápida, sem sujeira. A variedade atual vai além de cores e texturas. Agora nós temos uma variedade de tipos. São os de poliéster, os de vinílico, entre outros. É um material que agrada tanto a gregos quanto a tolianos, pois consegue efeitos bem minimalistas como aqueles super ousados. O quarto com papel de parede de bolinha deixou um ambiente clean, mas com um toque divertido. Há também opções para quem gosta de um ar mais irreverente. Nessa composição achei muito bacana a mistura de móveis mais tradicionais com papel de caverinha. Quem gosta de ambientes mais minimalistas, a dica são os papéis de parede mais em tons de pastéis ou com textura. Essa dica entrou para dar aquele charme rústico, cheio de personalidade aos ambientes. Aquilo que a gente via nos filmes estrangeiros, está entrando com muita força no ambiente dos brasileiros antenados. Ele é muito legal e vale dar uma chance para te cativar. Apesar da personalidade que lhe transparece ser bem característica, há modelos variados, como os claros, os escuros, os assentados espaçados, os assentados juntinhos. No quarto de casal, as linhas retas de imobiliário ajudaram a fazer uma composição bem contemporânea. E cozinhas com argomê. Composições bacanas nesse ambiente vão dar aquela vontade a mais de desfrutar do prazer de cozinhar. E essa dica entrou para quem não tem medo de ousar. O queridinho de muitos pode ser aplicado no piso também, formando aqueles tapetes que eram muito usados na casa da vovó ou nas arquiteturas antigas. Com ele você consegue tantos toques vintage, como os toques mais ousados. E na hora de comprar você pode se perder no meio que um monte de opções, de modelos e cores que você mesmo personaliza. Se essa for a sua opção, certamente que você vai encontrar o que ele parece ser feito para você. Essa cozinha com certeza é outra depois dessa trama de ladrilhos moderninhos. E para finalizar, nada como um patchwork. Faça sua composição e ninguém vai ter uma parede igual a você. E se você quiser esclarecer suas dúvidas, dar opiniões e sugestões para os próximos temas, eu quero muito que você entre em contato comigo pelo e-mail cristianegrando.com. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto